Apoio aqui, né? Acho que a gente saiu lutar por umas vezes em Brasília, a gente viveu junto, a gente viveu junto, a gente viveu junto, não é quem aguenta. E não tem até psicóloga que sacia a sede de seus beijos. Raul, o início, o fim filme. Essa é a pior coisa.